Fala pessoal, beleza? Sejam muito vindos a mais um vídeo, dessa vez vocês vão aprender tudo sobre o paisagismo aqui no Farm Simulator. Para abrir o paisagismo você abre o menu de loja. Aqui no menu de loja você vai nessa pá, pá de paisagismo. Clica aqui, iniciar paisagismo. Lembrando que essa terra aqui eu comprei, então você precisa comprar a terra para começar a mexer nela. Tudo bem? Então vamos lá, primeira coisa. Eu vou deixar ativado aqui do lado esquerdo os controles. Então eu vou falar o nome e você vai clicar no botão que está aí no seu console, por exemplo. Se for no PC é só fazer o mesmo que eu. Lá embaixo, por último, temos o zoom da câmera. Então você vai ver aí no seu console qual que você vai conseguir dar o zoom. Depois tem a opção mover. Você vê também aí qual que você vai usar para mover. Por último aqui temos o pintar, que é o da esquerda. Então pintar, se você clicar ele vai começar a pintar. Só que a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai para o escultura. Para alternar entre escultura e pintura, você vai apertar a tecla, a opção mudar modo de paisagismo. Então vê qual tecla que é que muda o modo paisagismo aí no seu console e muda entre um e outro. Vamos deixar aqui no escultura primeiro. Vamos começar com a opção levantar. A opção levantar, o que ela faz é levantar o solo. A opção reduzir é o contrário. Ela reduz o solo fazendo um buraco. Estou usando a opção de girar a câmera. Para vocês verem. Olha. Abaixando o que a gente ergueu. Erguendo tudo novamente. Agora a gente vai usar a opção achatar. Então, por exemplo, eu quero pegar essa altura e quero deixar tudo nessa altura. Então eu faço a opção achatar, que ela vai achatar tudo para essa altura, independente. Tá? Estou passando ela aqui em geral. Ela está achatando tudo para a mesma altura. Está vendo? Então se eu pegar aqui embaixo, pegar uma altura baixa e ir subindo ela, vou achatar. Você vai ver o que vai acontecer. Estou achatando. Vou achatar até aqui em cima. Olha só o que aconteceu. Eu peguei daqui de baixo e fui achatando até aqui em cima. Olha só. Tudo ficou na mesma altura. Está vendo? Aqui eu passei meio rápido. Mas ficou baixo. Ficou na mesma altura. Se tirar o nível, vai dar certinho. E se você fizer o contrário, é a mesma coisa. Se eu pegar uma altura aqui de cima e levar para baixo, tudo vai ficar alto aqui para baixo. Está vendo? Então se você quer... Você vai arretar. Na verdade, você vai planear qualquer coisa. E o que vai definir a altura desse planeamento é aonde que você selecionar. Onde você começar ele. Olha. Comecei aqui em cima. Então aqui em cima não vai ficar tão alto. E quanto mais para baixo eu for, mais alto vai ficar. Mas se você vir aqui e olhar para lá, está na mesma altura. Está bom? É assim que funciona o achatar. O suavizar, você vai precisar mudar a ferramenta. Não dá para ficar achatando. É ruim ficar achatando com ele reto. Suavizando. É ruim ficar suavizando ele com ele reto. Então eu recomendo que você mude. Você muda o formato de modificação. Mudar o formato de modificação. Ele vai mudar. Ele vai ficar alternando entre redondo. Se eu apertar novamente, quadrado e redondo. Então o círculo aqui é o melhor para a gente suavizar. Clico sobre ele. Ele vai suavizar. Vai tirar esse quadrado feio. Está vendo que ficou esticado? Você suaviza. Ele vai ficar bonitinho. Então vamos supor. Eu quero deixar esse barranco. Você suaviza esse barranco. Para não ficar um barranco tão feio. Olha só. Basicamente, tudo que você fizer, eu recomendo você suavizar. Está vendo? Eu quero deixar esse buraquinho. Dá uma suavizada nele. Para que não fique um buraco rígido. Olha isso aqui. Eu quero esse pilar aqui. Dá uma suavizada nele para ele não ficar uma coisa horrível. Olha. Agora parece ser do terreno. Já já a gente pinta ele para ele ficar mais bonito. Está vendo a diferença? Olha aqui. Um barranco reto. E um barranco mais suave. Muito melhor. Agora a gente vai apertar aqui a opção de mudar modo de paisagismo. Apertei aqui. Agora ele foi para pintura. E na pintura, mesma coisa. Você pode usar mudar o raio. Mudar o raio vai aumentar ou diminuir. Mudar o formato vai mudar para quadrado. E você pode clicar na opção pintar. Olha o que acontece. Pintou o chão. Vou mudar o formato. Vou diminuir o tamanho. Vou fazer um desenho aqui por exemplo. Está vendo? Mudei o formato. Ele tira também qualquer plantação. Porque agora já não é mais um campo. E você pode trocar tipo de pintura de chão. Temos essa pintura que é um chão de terra mais firme. Temos esse aqui que é cheio de folha. De árvores. Temos esse aqui que é a graminha. Olha só que legal. Ideal para você enfeitar as bordas das estradas. Da fazenda. Que faz a sua fazenda. Temos essa outra graminha. Que é com o chão de terra. Essa que a gente passou lá. É a graminha. E o chão dela é cheio de graminha também. É bem verdinha. Já essa aqui não. É um pouco de grama. Com o chão de terra. E essa outra aqui. É com o chão um pouquinho mais sujo. Temos aqui uma pedra. Para você fazer por exemplo. Um pátio aí de veículos. Você usa pedra para ficar bonito. Temos esse aqui que é um piso. Olha só que fera. Você pode usar o formato quadrado. Para ficar mais bonito. Colocar um piso aí. Fazer um terreirão. Aqui eu chamo terreirão. Olha só que legal. Olha que bonito esse piso. E tem também ele. Ele velho. Só fazendo for. Para fazer a borda dele. Por exemplo. Está vendo? Ele vem bonitinho. E na entrada. Perto da terra. Você põe esse formato mais velho. Que aí dá um. Não muda bruscamente. Fica muito bonito. Temos também pedra. É pedra mesmo. Está vendo as pedrinhas? Esse outro aqui. Eu recomendo para você usar aqui. Barranco. Esse tipo de coisa. Que são pedras grandes. Olha só. Olha só que fera que fica. Normalmente é usado em barranco. Esse outro também. Uma pedra mais escura. Esse aqui é uma lama. Uma lama um pouquinho diferente. Mais claro. Um barro mais claro. Um chão de terra mais claro. Esse. Um mais escuro. Tá bom? Esse aqui. É um cimento. Esse outro aqui. Quase que uma areia. E a gente volta para o solo anterior. Essas são as pinturas. Com isso dá para fazer muita coisa. Fazer entrada de fazenda. Estradinha. Dá para brincar bastante. Dá para deixar seu farm muito legal. Esse foi o tutorial sobre paisagismo. Lembrando que. Perto de objetos. Você consegue pintar. Está vendo? Se tiver uma árvore aqui. Você consegue pintar. Vamos para um objeto aqui para você ver. Olha só. Coloquei um galpão aqui. Eu consigo pintar. Posso deixar ele de terra. Posso expandir aqui. Pronto. Um galpão na terra. Só que. Se você tentar usar a ferramenta de escultura. Olha só. Perto dele. Você não vai conseguir fazer quase nada. Tá? Talvez uma suavização aqui embaixo. Olha só. Pode suavizar. Mas você não vai poder mexer aqui pertinho dele. Então a pintura funciona perto de objetos. Mas a escultura. Muito perto dos objetos. Não vai funcionar. Tá bom? Olha. Você não consegue modificar de lá. Olha. Não consegue modificar nada aqui perto. Nesse caso aqui. O que você pode fazer? É isso. Ergue um pouco aqui. E depois você. Só avisa aqui. Onde que for dar a conexão. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha sanado suas dúvidas. Vocês me pediram muito. Muito esse tutorial. Se você tiver algum tutorial que você quer saber. Pergunta aí embaixo. Nos comentários. Não esqueça de compartilhar. Curtir. Seguir. E o mais importante é. Comenta se ficou alguma dúvida. Valeu. Vejo vocês na próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pessoal, fiz esse timelapse aí pra vocês verem Levou 20 minutinhos pra fazer uma fazendinha aqui mais ou menos Essas árvores são colocáveis O nome delas está na descrição aqui do vídeo E você pode baixar no Playstation 4, no Xbox e no computador Muito obrigado pessoal, vejo vocês na próxima, valeu!